Uma pesquisa apontou que 6 em cada 10 donos de animais não se planejaram financeiramente para ter um pet. E um dos motivos desta realidade cruel é o abandono dos bichinhos. Os vídeos mostram animais magros que foram resgatados em situação de abandono pelas ruas de Arassatuba. Cenas que se transformaram em rotina para Carol. A advogada é voluntária em uma ONG que atualmente cuida de 70 animais na cidade. A maioria dos bichinhos foi abandonada pelas ruas quando ainda era filhote. Todo dia são cerca de pelo menos 5 animais abandonados, as pessoas não querem mais. E é uma quantidade muito grande de abandono, não só aqui na cidade, mas em todo lugar. Em muitos casos o abandono de animais é consequência de uma realidade que foi traduzida em números. Uma pesquisa inédita feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 6 em cada 10 donos de animais não se planejaram financeiramente para ter um pet. Ainda de acordo com a pesquisa, 14% dos donos estão com o nome sujo por causa disso. 20% gastam mais do que o orçamento permite e mais de 30% já deixaram de pagar alguma conta para gastar com o animal. A pessoa tem que pensar se ela vai mudar para um apartamento, se tem a possibilidade de mudar para um lugar menor antes de pegar o animal. Então pegar um animal menor, às vezes pega um animal muito grande e depois não tem como levar esse animal. Pensar também no custo do animal, porque o animal pode ficar doente a qualquer momento. Então um animal grande come mais, ele gasta mais. Pensar também na pelagem, um animal com muito pelo, ele precisa de tosa, ele precisa ir ao banho tosa, ele precisa de banhos. Planejamento é fundamental na hora de decidir se você vai ter um cão ou um gato em casa. É que além de amor e carinho, os animais precisam de bastante cuidado, viu? Quando a Daniela decidiu adotar essas três cachorrinhas aí, sabia da responsabilidade que tinha pela frente. As donas do coração da Daniela são a Estopinha, a Tica e a Bisteca, que é ainda mais especial porque foi atropelada e não tem uma patinha. Por causa disso, ela foi a que mais precisou de cuidados. Mas para a Daniela, tudo valeu a pena. Ela passou por quatro cirurgias, então foi um gasto realmente elevado. Fora a cirurgia, todo o pós-operatório, todo o tratamento, ela passou por um período de fisioterapia como se fosse uma pessoa. Então teve um custo, mas valeu a pena. Obviamente, para quem gosta dos animais, isso não tem um valor.